Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Luiz Henrique, vamos lá, nós temos nossas lives, né, que vamos tratar de uma revisão para a prova da segunda fase, se tu tá eventualmente no CNU ou na primeira fase, seja bem-vindo. Todo o conteúdo se aproveita, mas é específico para a segunda fase. Sim, gente, vai ficar salvo, tá? Sim, vai ficar salvo, tá? E, tá, só um pouquinho, vai ficar salvo, tá? E todas as lives ficam salvas aqui no Instagram, tá? Todas as lives ficam salvas aqui no Instagram, tá bom? Gente, eu vou falar alguma coisa aqui que não é, né, assim, tipo, fora a prova da OAB. Quando a gente faz uma live é para mostrar o nosso trabalho para ajudar alguém, né? E não tem motivo para que fazer uma live e não deixar salvo, tá? Então, sim, sempre vai ficar lá. Se vocês assistirem um milhão de lives, um milhão e uma vai ficar salvo, tá? Geralmente a live dura meia hora, tá? Geralmente vai durar em torno de meia hora, só que essa vai ser um pouco mais curta, né? Cabelo maneiro, prof. Valeu. Essa aqui vai ser um pouco mais curta, tá? Um pouquinho. Vai durar em torno de 15 minutos, porque nós vamos falar de empregado e empregador, tá? Tem a possibilidade da FGV radiar a prova da segunda fase no Rio Grande do Sul? Eu acredito que não, tá? Por quê? Porque a prova é daqui a 18 dias e acho que para a semana que vem a chuva, tá? Para a semana que vem a chuva, acho que para o AB não vai ter problema. Não contem com isso, tá? O CNU, que é final de semana, para o pessoal do Rio Grande do Sul não tem a mínima condição de ter, né? A questão é se vai anular para todo, vai suspender para todo o Brasil ou só para o Rio Grande do Sul. Esta que é a dúvida, tá? Então, mas assim, o AB eu não acredito não, tá, pessoal? Mas é só opinião, só palpite, a gente tem que ver. Então vamos lá, gente, a gente vai fazer lives, ó, o CNU já adiou, não tinha ficado sabendo, tá? Estava em audiência até agora há pouco, aliás, as lives vão ser meio dia e meio, tá, gente? Começou um pouquinho atrasado porque eu estava em audiência, terminou a audiência, as lives serão revezadas. Pode ser que um dia eu tenha um compromisso, a Cleise faça duas seguidas, pode ser que um dia a Cleise tenha um compromisso, eu faço duas seguidas, mas são cinco lives para cada um, tá? São cinco lives para cada um, totalizando dez lives, depois a gente entra na nossa revisão. Lembrando aqueles que são nossos alunos, essa é live mais até informativa do que de conteúdo, né? Mas tudo bem. Lembrando, gente, que hoje a gente tem a mentoria, né, às 19 horas de como resolver questões, tá? A gente tem essa mentoria de como resolver questões, tá? Então, olha, gente, saiu o adiamento do CNU, não consegui ver, tá? Mas não é o objeto aqui da live, tá, gente? Não é o objeto aqui da live, tá? Então, vou ver aqui se eu acho alguma notícia. Não achei, tá? Mas não é o objeto, tá? Gente, da OAB eu acredito que não, tá? Da OAB eu acredito que não. E a OAB já tem um posicionamento, né? Se tem algum problema para um estado específico, aplica para o resto do país e faz uma nova só para esse estado, tá? Então, da OAB, assim, se tu é de outro estado, chance zero. Se tu é do Rio Grande do Sul, talvez, mas eu não acredito. A questão toda é CNU, tá? Vamos lá, então, gente. Vamos lá. Gente, empregado, tá? Empregado nós temos que cuidar, tá? Principalmente a questão relacionada, tá? Faz muito tempo que não cai policial militar, tá? Policial militar. Ai, gente. Gente, eu vou... Eu vou tirar os comentários, porque o pessoal chega depois e daí eu fico tentando responder todo mundo, né? E daí, por exemplo, entra o conteúdo do CNU, que não é o objeto da live e tudo mais. E senão eu não dou o conteúdo, né? Senão eu não dou o conteúdo, tá? Então eu vou desativar aqui os comentários, tá? Não tô reclamando de ninguém, tu chegou atrasado, tu quer informação, perfeito? Mas qualquer coisa tu volta lá, tá bom? Vou desativar aqui, tá? Porque senão eu não consigo me concentrar e passar o conteúdo para vocês, tá? Gente, empregado, né? Nós temos aquele conceito lá do artigo terceiro da CLT, que preenchendo todos os requisitos, vai ser considerado empregado. Porém, né? Nós temos algumas situações. Primeiro ponto, gente, é a questão do policial militar, tá? O policial militar, se preencher os requisitos do artigo terceiro da CLT, será considerado empregado e tu tem que assinar a carteira de trabalho dele. Isso é a súmula 386 do TST. Outra questão, gente, que nós temos que cuidar é se o objeto da prestação de serviço é um objeto ilícito, como, por exemplo, o cara que faz o apontamento do jogo do bicho, que é a OJ199, da SDIU. Que daí, gente, nesses casos, não tem o reconhecimento do vínculo empregatício, tá? Não vai ter o reconhecimento do vínculo empregatício. Sobre empregado, são essas minhas duas apostas. Eu não acredito que vai perguntar algo normal dos preenchimentos, dos requisitos. Talvez for uma peça de uma petição inicial, né? Ao qual ele não teve a carteira de trabalho assinada. Neste caso, gente, tu vai fazer um tópico pedindo o reconhecimento do vínculo, tá? Indicando o preenchimento de todos os requisitos do artigo terceiro. Com o reconhecimento do vínculo empregatício, obrigatoriamente, tu vai ter que pedir para anotar a CTPS deste empregado e pagar as verbas salariais, que seria o FGTS, décimo terceiro e as férias. Vai verificar a questão de jornada, insalubridade, periculosidade, porque isso vai depender do enunciado. Mas, obrigatoriamente, tu tem que ver com qual forma se deu a rescisão. Pedir a rescisão contratual e, ao pedir a rescisão contratual, pedir as multas do 477 e 467, mais honorários. Então, isso, se eventualmente cair numa petição inicial, né? Tu pede o reconhecimento do vínculo, verifica como terminou o contrato, pede o encerramento, né? Com as respectivas verbas rescisórias. Depois, as multas, porque elas não foram pagas, seja no prazo 477, seja na primeira audiência, se não for paga, 467, pede honorários, faz o encerramento da tua petição inicial, tá? Lembrando, gente, que faz uns três ou quatro exames que, basicamente, não cai direito material na peça, né? Porque, geralmente, são peças de execução, né? Nós estamos... E o mandato de segurança e tudo mais. Faz bastante tempo que não cai uma inicial com testação em RO. Então, eu não estou dizendo que vai cair uma dessas três. Muito pelo contrário, porque eu não dou palpite. Pode cair qualquer peça. Inclusive, pode cair em baros de terceiro, novamente. Mas, está na hora de cair de novo, né? Iniciar a contestação ao RO ou contra-razões ao RO. E nós poder debater matérias relacionadas ao direito material do trabalho dentro da peça, né? Vamos dar uma folga para a Prof. Clase. Vamos dar uma folga para a Prof. Clase nesse sentido, né, gente? Mas, continuando, o próximo ponto que eu quero falar é o empregador, tá? O empregador, vocês têm que ter cuidado quando a gente trata da questão relacionada ao grupo econômico. Que é o artigo 2º, parágrafo 2º e parágrafo 3º. Quando a gente fala de grupo econômico, gente, são empresas que estão, embora tenham CNPJs distintos, estão organizadas de uma forma coordenada. Inclusive, tu tem que cuidar, se cair uma reclamatória trabalhista na petição, tu verificar se tem mais de uma empresa, se tem mais de uma empresa, tu verificar que... tu verificar... tu verificar a questão relacionada a incluir as duas empresas e fazer um tópico da responsabilidade das empresas deste grupo econômico. que empresas do mesmo grupo econômico, a responsabilidade é solidária. Então, não basta tu qualificar, tu tem que criar um tópico e tem que colocar lá nos pedidos. Tu tem que criar um tópico da responsabilidade solidária e tem que colocar um pedido da responsabilidade solidária lá no final da tua inicial, tá? Gente, faz muito tempo que não cai a súmula 129 do TST, que ela fala quando um empregado, ele trabalha para uma empresa do grupo econômico e presta serviço para outras empresas do mesmo grupo econômico. Se isso ocorrer dentro do horário de trabalho, tá? Se isso ocorrer dentro do horário de trabalho, isso não quer dizer que ele tenha um vínculo empregatício com qualquer uma das empresas. Ah, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer apenas que é uma empresa de um grupo econômico, estão pagando para ele trabalhar oito horas e dentro dessas oito horas ele atende seu empregador e as empresas parceiras ele não vai ter vários vínculos empregatícios. Isso é a súmula 129. Outra questão que pode cair sobre o empregador é a alteração do contrato de trabalho. A alteração do contrato de trabalho decorrente da troca do empregador, que é o artigo 10 e 448 da CLT. Então, gente, vai ter lá uma questão dizendo que surgiu um novo empregador ou pode ser uma tese da peça e dizendo que assumiu um novo empregador e este novo empregador retirou direitos, né? Fez alterações. Daí tu vai ter que fundamentar que a troca do empregador ele não afeta os contratos, ou seja, tudo que eu tinha de direito permanece, eu vou permanecer tendo este direito. E eventual alteração ou retirada viola o artigo 468. O artigo 468 é aquele artigo que fala que tu só pode alterar o contrato de trabalho se o empregado concordar e se a alteração for mais benéfica, tá? Então, como é uma retirada de direito, tu vai dizer o seguinte, vai usar tanto o 10 quanto o 448 para dizer que o fato de mudar o empregador permanece-se todos os direitos e se algum direito foi retirado, viola o 468 da CLT. Outra questão, se na reclamatória tiver algum pedido ou se na questão tiver algo dizendo o seguinte, que o novo empregador diz que só vai pagar eventuais direitos da data que ele comprou em diante. Ah, do período que não era meu, que era do antigo empregador, eu não pago. Neste caso, gente, neste caso, tu vai fundamentar o 448A da CLT. O 448A da CLT, ele vai indicar que quem compra uma empresa compra tudo. Quando eu compro tudo, quando eu digo compra tudo, compra as dívidas que existem e as dívidas que não existem ainda, inclusive de períodos anteriores à compra. Por isso que eu sempre falo que quando tu vai comprar uma empresa, obrigatoriamente tu tem que fazer uma auditoria pra poder mensurar as irregularidades. Bom, eu verifiquei aqui que eu tô comprando a tua empresa, mas eu verifiquei que tu tem 10 trabalhadores externos e nenhum com carteira assinada. Todos vão poder entrar com a ação e cobrar valores milionários. Hoje, hoje eu fiz um atendimento, uma consulta, até foi uma advogada que me contratou pra eu auxiliar ela num processo e era justamente isso, um vendedor externo que ganhava 40 mil reais por mês, ele trabalhava como empregado, foi demitido, no outro dia recontratado como PJ. Gente, deu um ano de PJ, ele tá cobrando hora extra de todo o período, um monte de coisa que não pagavam pra ele, mas ação 1 milhão e 200. Então, eu, quando eu compro uma empresa, eu tenho que mensurar eventuais riscos, eventuais irregularidades quanto aos prestadores de serviço e tudo mais. Por exemplo, vai comprar o CISC, tem uma ação trabalhista em andamento no CISC? Não, nenhuma. Opa, maravilha. mas mesmo não tendo, como é que é a rotina de trabalho? Ah, o CISC faz tudo direitinho. Então, a tendência de ter futuramente uma ação trabalhista é praticamente zero. Zero tu nunca pode dizer, né? Então, isso, isso leva em consideração o valor da minha oferta e também meu interesse. Agora, se tu pega lá, tá tudo irregular, opa, peraí, peraí, melhor não comprar ou a minha oferta de 10 milhões vai baixar pra 5, porque tem muita coisa errada e se vier ações trabalhistas, eu que serei o responsabilizado. Então, temos que cuidar essa questão relacionada ao empregador. Por fim, mas eu não acredito porque a gente tem caído muito, mas eu vou falar aqui, tá? É o artigo 10A, que é do sócio retirante. Sócio retirante, sócio que se retira da empresa, responsabilidade por até 2 anos e aqui é subsidiária. Por quê? Porque ele não é o devedor principal. Daí tu cobra da empresa, tu cobra do sócio atual e depois tu vai cobrar do sócio retirante, tá? Daí depois tu vai cobrar do sócio retirante. Se no enunciado tiver fraude que ele saiu pra não pagar dívidas ou algo nesse sentido, aí tá lá no parágrafo único do 10A, a solidária vira, a subsidiária vira solidária, tá? Daí ele passa a ser o devedor principal. Continua o mesmo prazo de 2 anos, tá? Continua o mesmo prazo de 2 anos, tá bom? Tá? Então, gente, pra mim, se cair empregado e empregador, que é o tema dessa primeira live, eu acredito que vai cair algum deles. E vocês já perceberam que eu já passei o conteúdo, eu vou ativar aqui os comentários, essa live vai ser menor, tá? Vocês perceberam que já passei explicando como eu imagino que pode vir a aparecer na tua prova, tá? A aparecer na tua prova, né? Já imaginando, se for numa inicial, se for numa contestação, se for questão, que é algo que vocês vão ver muito seguido agora, tá? Gente, lembrem, tá? Meio dia e meia, tá? Nós vamos ter as nossas lives em sequência, tá? Todas as lives vão ficar salvas. A súmula do policial militar, tá? Tá? Súmula 386, tá? Súmula 386, e é um extra que a gente tá dando para os nossos alunos, é um extra que a gente tá dando para aqueles que, infelizmente, não conseguiram comprar o curso, né? Não conseguiram comprar o curso e é uma forma de fazer a revisão, tá? Sempre as lives sugiro que acompanhem com papelzinho e caneta e daí vocês vão anotando e já fica tipo como se fosse uma revisão, porque nós vamos falar aqui o que é mais importante, tá? O que é mais importante, tá bom? Lembrando que hoje, às 19 horas, nós temos a... nós temos a nossa mentoria, ao qual nós já vamos responder as 10 primeiras questões, tá? Não é súmula do jogo do bicho, tá? É OJ, tá? É OJ, tá bom? É OJ199. Legal que os colegas já respondem, tá bom? Gente, desculpa o atraso, live um pouquinho menor, tava em audiência, me atrasei, deu uma correria aqui, tá? Mas as próximas vão fazer meia hora ou até mais, daí eu pego uma live, eu faço lá uns 45 minutos aí pra compensar essa, tá? Revisão turbo segunda fase é sim liberada para todo mundo via YouTube. Nós temos a revisão fechada durante a semana só para alunos, e sexta e sábado aí é aberto para todo mundo. A mentoria é só para alunos, tá? Via portal, tá? Via portal, tá bom? Pessoal do CNU tem informativo no site do CISC, eu não consegui acompanhar as informações hoje, tá bom? Prof, eu quero a Vivian pra mim. Então tá, gente, muito obrigado, forte abraço e vamos lá, até de noite pra quem é aluno, até a próxima live para quem não é. Sim, gente, live sempre fica salvo, sempre, 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 sempre vai ficar salvo, tá bom? Tchau, tchau.